Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Ter o certificado é preciso ser aprovado na avaliação final com 70% ou mais de aproveitamento. Sendo aprovado, você então poderá fazer o download do seu certificado de conclusão. Se gostou do curso, o que nós pedimos em troca é apenas que você compartilhe nas suas redes, com seus amigos, para ajudar a DSA a continuar oferecendo este curso gratuitamente. Lembre-se, não há nada gratuito na Terra. Nada. Se é gratuito para você, tem alguém pagando por isso. A DSA paga para que esse curso fique aqui em nosso portal. Existe provedor para poder armazenar todo o material ao tempo de trabalho dos profissionais. Mas estamos aqui dando a nossa contribuição para a evolução da ciência de dados no Brasil. Se gostou do curso, você pode colaborar compartilhando nas suas redes sociais, com seus amigos, falando um pouco para as pessoas sobre como esse curso pode ajudar aqueles que iniciam a caminhada em ciência de dados. Meu muito obrigado pela sua participação e espero encontrar com você em outros treinamentos aqui em nosso portal. Muito obrigado e até lá.